Alô? Alô? Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Vem cá, Oscar. Quem mais ordena, dentro de ti, oh cidade, dentro de ti, oh cidade, o problema é, quem mais ordena. Agora tu, boa tarde. Então, boa tarde, hotel. Esta era, até mantei-se tudo, o pavilhão mantei-se tudo no exterior, era este. Aqui havia um corredor e a partir daqui funcionava uma grande, uma enorme camarada para não sei quantos lados. Mandei preparar camas e vidros só com cobertores e almofada para os detidos. Um dos elementos do Governo que iria cair, na minha suposição, com 90% de probabilidades dele. Foi neste corredor que, quando vieram aqui dizer, para o capitão Luís Macedo, eu falei, é, está lá fora, chegou o general superior a passar lá fora, cerca das 8 da tarde. Eu vim aqui do posto de bando e, se viram vinha a entrar, eu, oh, hotel. E vocês fizeram uma coisa para votar, hotel. Não é uma razão. Pela única vez na vida, demos aqui um grande abraço. Pela segunda-feira, depois eu introduziu aqui para o interior do posto de bando, apresentei aos oficiais que estavam aqui comigo a trabalhar. Eu considero quatro fatores fundamentais. Primeiro, a grande confiança que os meus camaradas depositaram em mim quando eu propus avançarmos sem ambiguidades para o derrubo do Governo com uma operação militar, desencadeada de surpresa. Segundo a confiança que eu também depositei neles, sabendo que quando lhes desse uma missão, com a experiência que eles já tinham, a maior parte deles já tinha tido pelo menos uma comissão na Guerra do Ultronar, que essa missão seria cumprida. O anexo de transmissões, elaborado pela Universidade dos Santos, que foi notável. Pôs todas as forças do MFA que entraram na operação com a possibilidade de entrar em contacto via rádio, umas com as outras, não havia telemóveis, mas através de telefone fixo. Finalmente, o melhor fator para todos, e que foi até o fim praticamente utilizado, foi o efeito de surpresa. Há cinco e pouco da manhã, o diretor Bajó Silva Paes, o diretor da PIRGS, telefona para a casa do professor Marcelo Caetano em Alvalade, para o informar de que a revolução estava à rua, V. Exª tem que sair imediatamente da sua casa. E o Marcelo Caetano ainda estribulhar, então para onde é que eu vou? Vou outra vez para o Monsanto. Em 16 de Março, ele tinha ido para o Monsanto, para o Comando da Região Aérea. E diz-lhe o Silva Paes, não, não, esse aí eles já conhecem. O melhor, a vossa excelência, é deslocar-se para o Comando-Geral da GNR, da Guarda Nacional Dominicana do Largo do Carmo, porque a GNR está fixe. E eu fiquei a saber, a partir das cinco e meia da manhã, que o Marcelo Caetano se iria deslocar para o Comando-Geral da GNR. Atenção do Largo do Carmo, que o Marcelo Caetano se iria deslocar para o Comando-Geral da GNR. Atenção do Largo do Carmo, que o Marcelo Caetano se iria deslocar para o Comando-Geral da GNR.